Por essa, o Marçal não esperava? Ele virou a presa e tomou mitada? Vamos ver. Pois é, eu imagino que você já deve estar de saco cheio de me ouvir falar de debate da Prefeitura de São Paulo. Eu não. O assunto já está um pouquinho chato, eu sei. Eu não acho. Mas é o que está me fazendo rir, cara. Está dando bo... Desculpa, alguém está achando chato essa eleição para a Prefeitura, principalmente a de São Paulo? Eu não. Até quem não é de São Paulo está querendo saber, meu querido. Boas gargalhadas sobre esse debate aí. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. É o seguinte, e dessa vez eu não estou aqui para elogiar o Pablo Marçal, não. O Pablo Marçal levou uma mitada daquelas. E foi boa. O Pablo Marçal nem é o melhor candidato, na minha visão. É o segundo. A primeira é a Marina Helena, do Partido Novo. E ela deu uma mitada no Pablo Marçal, que compensa a gente dar uma olhada. Ela entendeu a regra do jogo, ela viu como é a regra do jogo. E ela viu que ela tem as melhores propostas, ela é a melhor candidata, ela é a mais preparada. Mas o brasileiro não quer saber disso. O brasileiro quer ver quem é o mais anti-esquerda. Olha só, esse momento aqui que eu curti pra caramba, a fala da Marina Helena. E ela mostrou que ela sabe jogar o jogo. Acompanha aí. Marina, parabéns por você estar aqui nesse debate. Você que foi excluída do outro. Eu fui o único candidato a mencionar você lá. Você é uma mulher guerreira, tem meu respeito. Alguém inteligente, bem intencionada. Faz o M aí. Eu queria agradecer o Marçal por dizer que eu sou a pessoa mais capacitada pra governar a cidade de São Paulo. Eu concordo plenamente. E já que vocês vão fazer o M, faz o M de Marina, gente. Tá valendo também. Eu gostei. Admite. Pablo Marçal levou uma. Tem uma candidata à altura. Mas a verdade é que a Marina Helena, ela é super qualificada, super preparada. E logo não vai ser leita. Mas a realidade é que as pesquisas mostram ela como uma pessoa não conhecida. Mostra que ela não participou dos outros debates. A própria Band excluiu ela. E sabe, assim, a chance dela chegar a um segundo turno é muito pequeno. Embora, não tenham dúvidas, ela é a candidata mais preparada. E cá entre nós. Você gostou dessa mitada que ela deu no Pablo Marçal aí, né? Gostou tanto que você vai até se inscrever no nosso canal por causa disso. Vai, vai, faz isso aí por nós. Enfim, dando continuidade. Tem uma coisa que chamou muita atenção. Foi feita a reconstituição da mitada do Marçal em cima do Boulos. É. Contrataram um artista de Hollywood, de primeira linha. Um tal de Siqueira Júnior. Pra mostrar como é que foi o debate. Esse é bom, hein? Lá na TV. Acho que foi na Record, na Band. Nem sei. Sei que teve o debate. Dá uma olhada na reconstituição. Ai, meu Deus. Reconstituição perfeita. Tem alguém que tem dúvida sobre isso? Tá, mas brincadeira à parte. A gente começou brincando. A gente começou tirando onda um pouquinho sobre o que está acontecendo na política. Sobre essa encenação maravilhosa do Siqueira Júnior representando o Boulos e o Pablo Marçal aí. O ápice do debate ontem. Mas vamos lá. Vamos continuar analisando um pouquinho mais. Tá. Propostas. Foi feita uma matéria do Estadão que tratou aqui do debate. E mostrou alguns pontos. E aí, ontem eu falei, fiz até um vídeo aqui de um deputado atacando o Pablo Marçal. Um deputado bolsonarista. E aí, já começou a chegar recadinho pra mim de que, ah, não, você tá atacando o Bolsonaro, você é de esquerda, você é nojento, não sei o que. Ô, gente. Ó, gente. Quem me acompanha aqui, quem me conhece, sabe muito bem que eu sou sincerão e que eu, sabe, eu vou pela minha própria cabeça. E, sinceramente, eu não votaria no Nunes de forma alguma e acho que precisa de um Marçal mesmo pra dar um sacode. Lá na Argentina surgiu um Miley, malucão, doidão. E aqui, o Bolsonaro também não é dos mais sãos da cabeça, não. Então, acho que precisa de um cara mais ou menos assim. Esses caras centradinhos, como o Nunes, sabe, não me agrada muito, não. Inclusive, pra quem não viu, eu vou repetir. O Nunes declarou apoio à pré-candidata Joyce Hasselman à Câmara Municipal de São Paulo. Pois é, o Brasil Sem Medo, que é um canal que apoia bastante, o Bolsonaro parece que não gostou muito também. A Hasselman, que rompeu com o ex-presidente aí, o Bolsonaro, um ano após ser a parlamentar mais votada da história da Câmara dos Deputados, com o apoio do ex-chefe do executivo, agora conta com o suporte de Nunes, que também recebe o respaldo de Bolsonaro. Em suas redes sociais, a ex-parlamentar convocou seus seguidores a formar um cinturão anti-bolos e se compromete a combater a corrupção e a promover o empreendedorismo e a liberdade econômica. Pois é. Quem sabe você acaba vendo o Bolsonaro, o Nunes e a Joyce Hasselman aí no mesmo palanque, né? Gente, cá entre nós, vocês podem criticar, eu sou muito sincero, né? Eu já falei pra vocês um monte de vezes que eu já critiquei o Bolsonaro em muitos pontos e vou criticar naquilo que eu acho que não tá certo. Se eu precisar elogiar o Lula se ele fizer alguma coisa certa, o difícil é... É assim, eu que tô vendo, eu não tenho o que concordar com ninguém, mano. Às vezes as pessoas me julgam só porque ele é um título, velho. Você não viu meu react, você não viu minha opinião, você não sabe o que eu falei, mas você tá me julgando. É isso. Ah, sim, sim. Ah, que atacou aqui, mano. É isso. Eu vou elogiar porque eu olho fatos e não pessoas. É lógico, nunca que a ideologia do Lula vai ser condizente com a ideologia que eu defendo. Mas, cara, não vem tentar me enfiar dentro de uma bolha que essa aí não segue. Então, não adianta ser deputado, ser quem for, tá? Eu vou atuar de acordo com as minhas convicções. E com as minhas convicções agora, eu falo sem, sabe, sem medo de perder seguidor, sem medo da crítica de ninguém. Porque eu tô aqui, sabe, mais por ideais do que pelos seguidores. Sou muito grato a vocês, mas pelos ideais. E eu sei que vocês têm o mesmo ideal que eu. Na minha visão, cara, o partido aí, o PL aí, tá, com perdão da palavra, castrando o Bolsonaro. Bolsonaro, que sempre disse o imbrochável, tá sendo castrado aí pelo Valdemar da Costa Neto. Que eu sei que o Nunes não quis, em momento algum, o Bolsonaro não quis, em momento algum, apoiar o Ricardo Nunes. Mas o Estadão me deu uma ajuda pra provar aqui o meu, minha teoria pra vocês. O Estadão fez uma publicação que eu achei super interessante. E nessa publicação do Estadão, ele colocou aqui alguns pontos do debate. E eu quero chamar a atenção de vocês pra fala do Ricardo Nunes. Perdeu o debate? Veja seis pontos do confronto entre os candidatos a prefeito em São Paulo. Então, aqui o Estadão separou alguns pontos, né, das falas do Boulos, do Nunes, de todo mundo. Acompanha comigo, eu vou até trazendo alguns comentários sobre isso aqui pra vocês. Vamos lá. Eu venho pro debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, pra tumultar. Você é o Padre Quelmo dessa eleição. É isso que você é. Eu sou o Padre Quelmo. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceite-se exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Ô Pablo, gostei mais da você aqui. Foi melhor. Foi mais realista do que a sua. Ele não responde nada, nem apoia a Ramaz. Já foi preso três vezes, esse indivíduo aqui. Tem um processo dele que tá correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada pra fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. São Paulo... Mau caráter, é psicopata, vocês viram o nível aí da discussão, né? Então, assim, eu ainda tenho a minha teoria. Se é um circo, né? Aí, tem que fazer o papel de palhaço. Eu acho que o Pablo Marçal tá desempenhando um papel de desmascarar os verdadeiros... Nem vou falar que são os palhaços. É quem faz o povo de palhaço. Vamos lá, a Datena também falou sobre isso aí. ...está mais desigual do que nunca, está mais pobre do que nunca, está mais abandonada do que nunca. Ótimo. Uma cidade grande, 12 milhões de habitantes, tem os seus problemas. Evidentemente que tem os seus problemas. Mas tem os seus avanços. Primeiro dizer que eu fico feliz de ter nesse debate uma outra... O Nunes tá sendo um sabonetão, né? Sabe, assim... O Nunes tá apostando que só o apoio do Bolsonaro já é suficiente pra ele ganhar a eleição. Então, cara, não precisa fazer nada nem pra sinalizar pro bolsonarista. Eu já ganhei o bolsonarista, dane-se. ...pra mulher, já que fui a única mulher no debate da Band. Tá, Datena. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma fake news que você usou no debate da Band quando você disse, não que você era a única candidata no debate, mas que você era a única candidata à Prefeitura de São Paulo. Prazer, Marina Helena. Candidata, mãe, com 43 anos, muito mais experiência que você. Amém! De vida e de profissão. Se a candidata não teve a oportunidade ainda de ter um mandato, eu entendo que ela paga referência de outras pessoas. Mas eu convido as pessoas a conhecerem o que eu já fiz. Aliás, candidata, eu vou te fazer um desafio. Eu trabalho desde 10 anos de idade. Lá nas minhas redes, de tudo que eu fiz, eu queria que você fizesse isso na sua rede. Mostra a sua CLT, o que você já fez. Mara, o que é essa? Esquece, Pabllo Vittar, você perdeu meu voto. Esquece, Pabllo Vittar, vai fazer outra coisa na vida, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer palestra, vai ser coach, vai ser o que você quiser. Gabriel, meu Deus do céu, alguém traz essa mulher para os debates. Como que está chato esse debate? Como? What? 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 Quero todos os dias. Todos os dias. Pois é, essa Marina Helena devia ser a prefeita de São Paulo. Nossa, meu Deus do céu. Que pena que São Paulo não vai conseguir ter uma prefeita como ela, pelo menos não por agora. Sei não, hein? Que a gente sabe como que o sistema funciona. Sabe, essa coisa de conhecer as pessoas, basta um vídeo dela viralizar, cara, e bum, isso é a mesma coisa que o Pabllo Vittar, velho. Pronto, mano. Pabllo Vittar, ó. Pabllo Marçal. Mas ela tem potencial. Vamos de bolos agora. Concorda ou discorda do Bolsonaro? Ô, candidato, eu não sou comentarista político, eu sou prefeito da cidade de São Paulo. Eu cuido de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Quem vai mandar? Peraí, peraí, peraí. Eu vou olhar na cara de vocês para poder falar isso aqui. Vem cá. Ô, Nunes, você concorda ou discorda do Bolsonaro? Olha, eu não sou comentarista político, para concordar nem discordar, de nada. É isso que você espera, ô eleitor do Bolsonaro? Ô pessoal que está bravinho aí comigo, né? Ah, não, mas você está indo contra o Bolsonaro. É isso aqui que você espera de um candidato do Bolsonaro? Pois é, se é, tem alguma coisa errada nessa história. Mas vamos continuar. O Nunes e o Bolsonaro numa mesa. É disso que se trata, né? Você hoje, lamentavelmente, está à frente de uma cidade, mas como um fantoche de outros. E agora quer trazer o Bolsonaro para São Paulo. Você viu que o cerno da discussão aqui do Boulos, dos ataques, foi, ah, você está com o Bolsonaro, você é Bolsonaro. E o Nunes, não, não, sou comentarista político, né? Em momento algum ele virou, não, estou com o Bolsonaro, estou com orgulho, e nós vamos arrastar essa esquerda para fora daqui. Ridículo. Quem falou isso foi o Marçal, tá? Mas, Nunes, não, não tem esse discurso, não. Continua da pena. Estamos virando no Brasil uma Colômbia na época do Pablo Escobar. São Paulo não é diferente. Só eu falei PCC aqui. Não vi ninguém falar até agora. Não é só falando alto, não é só no discurso que a gente combate o crime. Mas com uma coisa eu concordo com ele. Muita gente aqui não tem moral e não fala do PCC da Atena porque tem medo. Tá, mas está no discurso, é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou a vice negra? Eu tenho muito orgulho da vice que eu trago do meu lado. Professora Lúcia França, para quem não conhece. Sou professor também, não sou pedagogo, mas eu tenho 1,5 milhão de alunos. Inclusive sou o professor mais bem pago no Brasil, tenho orgulho de falar isso. Nas nossas plataformas, inclusive sou dono de rede de escola também infantil. Eu acho muito bonito que de repente todo mundo vira professor nesse debate. Mesmo sem ter histórico nenhum na educação. Você vem para o debate, as pessoas percebem com a sua plateia e tal, para tumultar. Você é o padre que é o mundo dessa eleição. E aí retorna o discurso tosco. E você é o Lula. Você acha que isso é sério? Vem cá. Cá entre nós. Você acha realmente que isso aqui é um debate com pessoas envolvidas em construir uma nação? Em construir, sabe, uma cidade que é a cidade espelho do país como São Paulo? A Lady Fontenelle, ou Antônia Fontenelle, ela fez uma publicação do Pablo Marçal, onde ela escreveu o seguinte. Eu não poderia jamais deixar de postar essa verdade nua e crua nas minhas redes. Atenção meus seguidores de São Paulo, anotem essa placa. Seguem, peguem esse código. Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. E aí, dá uma olhadinha nisso aqui. Não tem um debate. Isso aqui não é um debate. Se propuserem um debate, eu vou debater com o maior prazer. Ali não é um debate. É baixaria mesmo. Vocês vão ter que aguentar. Nosso povo colocou esse tipo de político e a gente vai tirar esse tipo de político agora. Todo saco cheio desses politiqueiros vagabundos. Você acha que é adequado esse? Vamos chegar ao debate? Cara, cada um tem seu tom, né? É igual a cor de pele. Cada um tem o seu. Você vai falar o que se a pessoa tem um tom? Você não vai aceitar a pessoa ter seu próprio tom? Olha, tem tanto militante na imprensa, tem tanto militante em partido, infiltrado. Tem gente passando informação de dentro de... É assim, ó. Marta Suplicy era secretária do Nunes. Aí, peraí, vamos redesenhar o sistema aqui pra gente não perder essa prefeitura. Volta ela pro PT e ela é vice. Você vê a tábua, tá? Nossa, tem dezenas de negros no nosso plano de governo. Eu sou o único candidato que tem uma vice que é negra. Eles são proselitistas, eles são teóricos, eles não acreditam naquilo que eles estão defendendo. Eu coloquei alguém que é da periferia, de Pirituba, só pra você saber o seguinte. Uma mãe, mulher, heroína, salvão, criança, é policial. E eu quero que você entenda. A mídia não soltou uma notícia sobre isso. Mas vive cobrando. Todas as vezes que eu fui perguntado, alguém falou. Você não vai escolher uma mulher? Eu escolhi e ninguém fala nada. Por quê? Que isso é só um jogo. O problema não é quem é dono da televisão, é quem foi treinado no ambiente acadêmico onde o comunismo impera. Não sei por que vocês gostam dessa praga que arrebenta todas as nações. Por que vocês gostam disso? Eles... Pega a notícia, do jeito que ela tá escrita. Sempre enviesado. Alguém lá errou, não declarou uma empresa minha. Marçal omite 22 milhões. Eu omitindo, eu sou o candidato mais rico e quero que você também seja rico. Aí a outra pessoa que vocês defendem, ela errou e já corrigiu. Eu também corrigi. Só que a notícia sai diferente com o peso. Diferente por quê? Porque vocês, na sua maioria, desculpa eu falar, respeito à imprensa. Zero de respeito com militância. Alguém viu alguma mentira nessa fala do Marçal? Ela socar. Você achou que ele falou alguma coisa errada? Ele... Ah, errou. Ah, não, mas Pablo Marçal omitiu. Canalha, safado, sem vergonha. Vagabundo. Beleza. O outro... Ah, declarou um celtinho. Mas tá andando de corola. Tem que declarar. Tem que declarar as contas. Ué. Então, assim, tudo é enviesado. Se ouviu alguma mentira aqui, vamos lá. A imprensa tá com raiva do Pablo Marçal. Eu vou trazer todas. Todos os ataques da imprensa ao Pablo Marçal. Todos. Sabe por quê? Eu entendo que a cada ataque da imprensa, mais o Pablo Marçal mesmo. Manda mais, meu amigo. Porque quem a imprensa ataca, é sinal que essa pessoa tem alguma coisa de bom. Com certeza. Quem a imprensa destrói, é sinal que essa pessoa tem alguma coisa de bom. Lógico, tem exceções. Lógico, tem exceções. A gente tá vendo agora a Folha de São Paulo atacar o ministro supremo Alexandre de Moraes. Eu não vou falar que ia ser uma exceção, não. Tá? Não. Tá errado mesmo. E aí, é uma das poucas serenidades da imprensa. Mas não acho que o Pablo Marçal tá errado, não. Olha esse vídeo aqui, por exemplo, pra gente encerrar aqui. Um minutinho só. Vai, por isso aí. Candidato, o último debate. O eleitoral pediu pra você retirar imagens que você faz acusações contra o candidato Guerni Boulos. Eu queria saber se você vai deixar essa estratégia de lado hoje por conta dessa decisão da justiça eleitoral ou não? Você vai manter a... Se o cara parar de enxerar cocaína, eu tiro. Se ele provar que ele não cheira, eu tiro. Se ele... Eu sou aspirador de pó da cidade de São Paulo. De fato, comprovar que ele não mexe com isso. Agora, eu tenho documentos e o guardado. Eu que tenho que provar, vou provar na hora certa. Você tá ansiosa? Como é que você chama? Tô. Tô ansiosa. O Laranjinha tá tipo de choque. Cadê o Laranjinha? Tá em choque. Me manda. Me manda pra cá. Manda pra cá. Manda pra cá. Manda pra cá, Martão. Eu acusando, não. Você tá defendendo ele? Você tem algum problema com esse assunto? Quem acusa? É, e você tá defendendo ele? Então, então deixa. Por que isso é importante, candidato? Por que que você... Não, não. Olha o nível do jornalismo. O que que é isso importante se a gente tiver um candidato, realmente, que o Pablo Marçal consiga comprovar aqui a acusação de que usa droga? O que que tem de importante nisso? O que que tem de importante de um cara ser usuário de cocaína? É o que fez a pergunta à jornalista. Meu Deus do céu. O que que é isso aí? O que vocês estão falando? O que é o Jambito Pessoal? Como é que você chama? Cara, e se você tá fazendo a pergunta, você deu importância. Eu pergunto pra você. Por que que você tá fazendo essa pergunta? Porque você trouxe isso pro primeiro... O que dá onde esse cara tira essas coisas, gente? Meu Deus do céu, velho. Tá possuído. O Barçal tá possuído. Ai, jornalista, volta. Sai, se esconde. Faz outra coisa, velho, da sua vida. Não, deixa comigo. Se eu trouxe, eu mostro. A responsabilidade é isso. A decisão judicial tem que ser cumprida. Tá tudo bem. Porque tem que mostrar na hora certa. O brasileiro, ele tem uma mentalidade de esquecer muito rápido. O Boulos, só daquele primeiro debate até agora, já converteu. Agora ele é assembleiano. Não apoia mais a liberação de droga. Não tá apoiando mais nada. E vocês passam pra tudo. Então, como eu sou um jogador. Se eu mostrar agora, vocês vão esquecer. Em duas semanas, por que que vocês não esperam? Que nível de ansiedade é esse pra ver essa prova? Por que que vocês não pegam ele e falam? Porque você não faz o exame psicológico igual o Nunes fez. O Nunes, o tanto que ele é gente boa, aquele vereador ali. Ele foi lá, fez o teste toxicológico e ninguém tá perguntando nada pra ele. Sabe por que que é importante? Porque tem 80 mil pessoas em situação de rua. E esse problema de droga vai matar a nossa civilização. E todo partido de esquerda, que inclusive vocês adoram apoiar, tem um problema. Eles querem liberar droga no país. Mentiu? Falou besteira? Mentiu? Não. Então, cara, se eu puder trazer informações pra que vocês realmente vejam. Peraí, o que que são os candidatos? Porque a mídia não vai trazer isso. Você acha que a Rede Globo vai tratar cada candidato com a sua devida responsabilidade? Cara, eles estão falando que o Boulos é assembleiana agora. Deus, pátria e família. Daqui a pouco o Boulos vai aparecer com camisa verde e amarela, falando Deus, pátria e família. O PT acabou de lançar uma cartilha de como lidar com os evangélicos, como lidar com os cristãos pra converter os cristãos pra esquerda e pro PT. É sério que vocês vão cair nisso? Ah, tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Então, tá, eu sei que tá chato eu falar desse negócio. Ah não, maluco. Mas é representação. Tá escancarando. Tá esfregando na cara do brasileiro um pouquinho a porcaria que se tornou. Sério, quem é um retardado que não tá gostando desse vídeo? Pelo amor de Deus, velho, vai vir pokébol. Política brasileira. E se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilha, coloca eu fiquei até o final e gostei. Se não gostou, manda pro seu amigo petista. Bom, eu fiquei até o final e gostei. E tá na descrição pra vocês fortalecerem o like. Até a próxima. Tchau, tchau.